Eu não perco esse jogo por nada, ah lá, jogo bom, e aí, Klaus? Jogo bom, final, hein, final, Atlético Mineiro e Flamengo, vambora, que o Galo tem que fazer hoje pelo menos dois golzinhos aí, não tomar, pra ter chances, né? Vamos ver, jogo bom, jogo bom. Primeiramente, se você não me conhece, de Helena aqui falando, eu trago o react de futebol em casa e presencial. Primeiro jogo no Maracanã eu trouxe pra vocês, tem vídeo no canal, tá? E não consegui ir pra Minas, porém, eu fui pra BH, inclusive pra NMRV, Atlético Mineiro e São Paulo, São Paulo foi eliminado, enfim, Copa do Brasil, enfim, é isso, né? Infelizmente, tem vídeo no canal sobre esse jogo, então eu te convido a assistir e vamos lá pro jogo aqui. O Flamengo é mais time, eu acho que não é impossível o Flamengo ganhar, mas pelo cenário é bem mais provável que o Atlético pelo menos vence o jogo. Pode ser que ele seja campeão, mas se ficar 2x0, já venceu o jogo, né? Vai pra pênalti. 2x1, já não ganha o campeonato, mas ganha o jogo. Então, assim, ganhar o jogo, acho que pode ser que dê Atlético, mas eu acho que vai ser, eu não sei, cara, eu acho que o Flamengo, ele, eu acho muito difícil ir pra pênalti, muito difícil ir pra pênalti. Mas eu acho que 2 dá pra fazer, mas o Flamengo vai ficar sem fazer gol? Não vai, vai ser 2x1 Atlético esse jogo aí, vai ser 2x1 Atlético e o Flamengo campeão no Copa do Brasil, tá? Vão acompanhar, vai ser um jogo bom, espero que seja um jogo eletrizante, como foi o primeiro, né? Foi 3x0, depois o Galo diminuiu com um golzinho e terminou 3x1. Vambora que eu tô ansiosa. 6 minutinhos de jogo já, não teve muita coisa, teve um escanteio, mas eu já esperava mais, eu esperava um Atlético completamente louco, assim, sabe? Dá o doido mesmo, eu esperava já 6 minutos, já uns 4 escanteios, um negócio de maluco, assim, sabe? Mas, também tem que tomar cuidado pra não abrir muito ali, né? Contra-ataque. Então, vambora, vambora. O Gabriel, ele tá sempre impedido. Como é que pode? Cara, eu acho que... Eu vou falar uma coisa, eu vou falar. Eu gosto muito do Gabriel. Eu acho... Cara, ao mesmo tempo que eu acho que o Flamengo... O Atlético, ele pode ganhar. Eu acho que o Flamengo pode ganhar. Eu acho que o Flamengo pode ganhar o jogo. Vou falar uma coisa. 12 minutos. Essa falta que o Hulk vai bater agora, São Paulo tomou uma vez, lá no Morumbi, na minha frente, assim, ó. Eu tava bem no setor, lá embaixo, no meu estágio, no Oeste, bem na minha frente, assim. E aí, o Hulk, no meio do nada, até mesmo pra trás, meteu um rolaço. Mas não vai fazer. Olha lá. Ih, gol. Quase. Nossa, quase. É, e dá essas porradas aí, tá vendo? Falei. Não acho impossível o Flamengo vencer o jogo de hoje, tá? 16 minutos. Postura do galo. Não tá a postura de quem quer reverter o placar. Não tá. Então, lá no site da IO, eu vou pegar. Empate, devolve o Flamengo. E acabou. Empate, devolve o Flamengo. Pode, R$2,59, jogue com responsabilidade. É, você pode se divertir no site, tá? Você pode jogar aí, futebol, basquete, seja o que for. Eu joguei no Flamengo. Acabou. Agora, pagar R$2,59 no ao vivo, pro time do Flamengo, eu acho muita coisa, porque tá jogando melhor. Tá? Tipo assim, pode ser que a gente não tá, não é que tá jogando melhor. Vai da tua interpretação. Mas o Flamengo tá segurando o time do Atlético, como segurou o time do Corinthians, quando eliminou o Corinthians. Então, assim, eu não acho impossível o Flamengo vencer. Não é impossível. Mas, como eu falei, a chance pro Atlético, ela é maior. Tanto que paga menos pro Atlético do que pro Flamengo. Porque a chance do Atlético vencer, ela é maior. Porque o Atlético tá em casa e precisa fazer gol. Ele precisa fazer gol. Entendeu? Ele precisa fazer gol se quiser ser campeão. Ele precisa. Então, pela lógica, seria Atlético. Isso é óbvio. A lógica é Atlético. Mas não é impossível. Entendeu? Olha lá. Eu gosto do valor. Eu aposto sempre no valor. E pagar isso pro Flamengo jogando no ao vivo, eu acho que uma ótima boa. Claro que agora, eu só tô falando, tô... Falando agora, é o Atlético com a sua esgola. Mas, pela lógica. Entendeu? Pela lógica, Atlético. Pelo valor, Flamengo. Tá bom? É isso. Olha lá. Tá vendo? Jogo equilibrado. Agora, se o Atlético estivesse no meu foria, no negócio de louco, é chute pra cá, escanteio pra lá, falta pra... Uns negócios loucos. Que Flamengo não vê a cor da bola. Beleza. Se apostar no Flamengo, loucura. Mas, um jogo que tá equilibrado, que pode ser que o Flamengo faça gol primeiro, ou o Atlético, entendeu? Tipo, pode ser que o Flamengo faça gol primeiro. O Atlético faça gol primeiro, porém o Flamengo tá tão equilibrado que o Flamengo pode ser que consiga empatar. Eu acho que assim, não tem jeito, sabe? Então, eu não acho que vai ser... Ah, o Galo vai fazer 3x4x0. Não vai. Não vai. Não vai. Ah, mas fez 3x0 no River. Então, o quê? É, Gerton. Irrível. Não é Flamengo. Entendeu? Tem uma diferença. Vai. Com. Ah! Não. Eu falei. Eu falei. Não, é impossível. Flamengo abriu pela cara. Não, é impossível. Vai, vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Às vezes, eu tenho vontade de dar um soco no Gabriel. Vamos embora pra esse segundo tempo, sem enrolação. Foi um jogo bom. O Flamengo e o Atlético, cara, eu acho que eles se odeiam aquelas. É uma rivalidade boa, né? Querendo ou não, o time do Minas Gerais, o time do Rio de Janeiro. Tem muita história, né? Mas não é só de hoje. Lá atrás, não. Enfim. Jogo bom. Jogo interessante. Cara, 0x0 com a cara estranho, né? Eu não esperava... Acho que ninguém esperava 0x0. É um jogo bem difícil até. Chance pra todos os lados, tá? Mas, vamos esperar o segundo tempo, que eu acho que vai sair uns dois golzinhos aí na partida. Tá? Vai sair. Vai sair. Flamengo vai abrir o placar 1x0. Aí o Galo vai vir e vai ficar 1x1. Vai acabar 1x1. Pronto. É isso. Ah, mas mudei tudo. Mudei o esquião. Agora, a minha opinião é essa. Mudei opinião rápido. Tá vendo? Vamos embora até o segundo tempo, que vai dar o que falar. Vamos embora. Por enquanto, Flamengo com a mão na taça ali. Tá mais perto que longe. Mais perto. Né? O Galo tá bem... Pô, Galo. Nadou, 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 nadou. Vai morrer na praia, meu irmão. BH nem preta, hein, né? Vamos embora. Ó lá. Vai, chuta, 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 chuta. Chuta, chuta! Pelo amor de Deus, Michel. Você não é assim, querido. Ah, Michel, você não é assim, cara. Isso aí não é pra chutar. É gol do BH! Não. É possível. Não é possível. O Flamengo já errou uns 30 gols na cara. Agora é gol. Gente, o Flamengo, ele errou tanto gol que não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Tá pra fazer um vídeo de gols imperdíveis e o Flamengo perdeu. Agora é gol. Vamos, 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 que é tua, vamos, que é tua, vamos, Flamengo. Vamos, 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 vamos. Plata por cobertura! Ah, eu falei, eu falei. Cara, eu entendo de Flamengo, tá? Eu entendo. Clube de regata do Flamengo. Clube de regata do Flamengo. Eu entendo de Flamengo. Desculpa. Meu time tem união com esse time. Meu time tem união. Eu entendo de Flamengo. Eu entendo de Flamengo. Abriu uma odd. Mais de dois. Por um empate, devolve a loucura. Loucura. Filipe Luiz, campeão, sub-17, colompeão, sub-20. E vai ser campeão no profissional. Vem cá, será que alguém pode dar uma atenção pra esse cara aqui? Ele quer pedir música no Fantástico. Esse ano foram três títulos com o Flamengo. Só que sub-17, sub-20 e profissional. O que esse cara fez, ninguém explica. Ninguém consegue explicar. O que o Felipinho fez, vai ficar pra história. Anota mais um gol. O Atlético Mineiro precisava de dois gols, tá? Dois gols pra ir pros pênaltis, tá? Por enquanto, 1x0 Flamengo. Acabando já o jogo. Acabando o jogo. Tá? Acabando o jogo. Agora precisa de três. Loucura, não vai dar tempo, tá? Falta bem pouquinho mesmo. Mas assim, não vamos anular, né? A equipe do Galo, do Galo doido, que, pô, foi bem. Foi bem. Foi bem. Quase fez gols. Porém, quase também tomou vários gols do Flamengo. E quase um gol agora também. Tirou ali da linha. Loucura. Papo de coisa maluca, assim. Tá? Loucura, loucura. 1x0 Flamengo, um belo gol. Ele que já tinha quase feito um agora. Pô, o Flamengo perdeu 70 mil gols. O que o Flamengo perdeu de gols, ninguém explica. Ninguém explica. Só que também, o Flamengo tá fazendo pra merecer. Tá jogando muita bola. Jogou muita bola hoje. Jogou muita bola no primeiro jogo. Porque é diferente um time... Vamos falar a verdade? Por exemplo, você pega um time e fala, foi 3x0, 2x0. Aí você fala, pô, o placar enganou. Não foi bem assim. Agora, no primeiro jogo, 3x1, foi um placarzão. O Atlético até que fez aquele gol no final, mas também não era pra ter feito. Mas depois, fez pro merecer e fez o gol. Agora, esse jogo, 1x0, era pra estar mais. A verdade é essa, era pra estar mais. Era pra ter gol dos dois lados. Cara, o cara que invade o campo pra bater em um jogador é um idiota, né? Não param de jogar copo de água. Não param de arremessar as coisas. Não param de invadir o campo. Que loucura. Agora vai ser preso, idiota. Invadir o campo pra quê? Me falam. Pra bater, né? Porque era jogador do Atlético. Estão xingando tudo. Estão jogando o caminho. Estão jogando tudo, gente. O que é isso? A tênis, meu irmão. O Chico do Flamengo explodindo, explodindo. Loucura. 1x0, vai ter resultado. E a Bete tá batendo. Nossa costinha tá batendo. Os escanteios que eu peguei já bateu. Mais de 10, tá? No jogo. Já bateu. Se eu não me engano, bateu agora. Peguei aqui. Ó, de boa, tá? Ó, de 1,80. Mais de 10 escanteios no jogo. E bateu. Olha lá. Tá acontecendo de novo. Tá acontecendo de novo. É, aconteceu de novo. Eu vou perder mais um gol. O Flamengo perdeu mais um gol na cara. Pode. Pode. Pode anotar. Mas não ganhou a conta. Ah, parou. Parou. Que isso. Flamengo campeão. Ai, credo. O Galão ganhou mais uma vez. Seguinte. Campeão da Copa do Brasil. E não foi o Galo. Foi o Flamengo. Tá? Flamengo campeão na Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o jogo. Nossa operação bateu. Eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês. Tinha valor demais. Ó, vou deixar pra vocês o link do site da E. Eu jogo com a responsabilidade. Link na descrição. Lá você pode jogar e brincar à vontade no site. Tá bom? Vambora. Que isso. Mais um vir na conta. Bateu ontem a operação que eu postei pra vocês lá no Instagram. Que é de Pontelena. Jogo do São Paulo. Over 1,5 gols. O especial da Io também. Ele soltado o especial. Ó de 2. O São Paulo venceu o jogo e tem mais de 2 gols na partida. Bateu também. Então assim, só deu green. Entendeu? Green Helena. Bateu. De novo. Ó de 2 aqui pro Flamengo. Mais de 2, né? Ó de 2 e pouco. 2,69. Pro Flamengo ganhar o jogo. Empate devolve, né? Se empatar, se devolvia. Se caso era zero, ia devolver pro nosso bolso. Muito valor. Era pra ter sido muito mais. Era pra ter sido... Cara, jogo de 4, 5 gols na partida. Era pra ter sido assim. O Flamengo perdeu muitas chances. O Galo perdeu muitas chances. Acho que o Flamengo perdeu mais. O Galo, pô, bola na linha. De dentro do gol, umas coisas de louco. Assim, umas defesas de louco também. E o Flamengo a mesma coisa. Mas o Flamengo perdeu muita bola. E o Flamengo geralmente tem essa característica de perder muitos gols, né? Muitos gols. Segundo título do ano da equipe do Flamengo, do profissional. Primeiro venceu o Carioca, né? Estadual. E agora a Copa do Brasil. Terceiro ano seguido, né? Mais uma vez. Só que aí venceu. Aí a segunda vez perdeu pro meu time. Paulão, né? Paulão dá demais. E aí mais um ano. E agora uma vitória, né? Que não foi contra o São Paulo, né, gente? Se fosse contra o São Paulo aí, pô, é diferente. Já era. Mengão ganhou. E, pô, bateu tudo. Nossa. Cara, eu tô me sentindo uma tipster. Entendeu? Coisa de louco. Acabou. Flamengo campeão. Agora fica de olho na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Vai pra Libertadores ano que vem. Mas, pelo menos o Flamengo ganhou o título, né? Tava mal ali com o Tite. Teve umas trocas doidas aí de técnicos, né? E entrou o Felipe Luiz, pô, três títulos na carreira jaca aqui do Flamengo. 17, 20, profissional, coisa de louco. É a cara do Flamengo. É igual eu falo pra vocês. Rogério Siena. Goleiro. São Paulo. Entendeu? Caleri, jogador de São Paulo. Nasceu pra jogar, entendeu? Lucas, nasceu pra jogar de São Paulo. Felipe Luiz parece que Flamengo, hein? Seja sub-20, 17, profissional. É Flamengo. O cara é Flamengo. Entendeu? Flamengo. Então, muito legal aí. E, cara, que vitória surreal, né? Vencer de 1x0, fora de casa, já com vantagem ali de dois gols na frente. O Flamengo não precisava vencer o jogo pra ser campeão, né? Se ficasse 0x0, era campeão. E, mesmo assim, botou as caras. Não ficou naquela palhaçada de vamos só segurar. Vamos começar com três zagueiros. Não, Felipe Luiz tirou o jogador na hora certa, colocou o zagueiro na hora certa. Coisa de doido, assim. O cara foi genial, né? Foi genial. Vamos ver esse Flamengo daqui pra frente, né? Quando tiver Pedro. Aí bota ali. Pedro, Gabigol. Que eu acho que tem que jogar junto, né? Ah, não. Tem que jogar junto. Dorival não tava junto? Tem que jogar junto. Porque o Pedro não tá podendo ali aparecer, né? Coitado. Tá machucado. Mas, quando puder, já sabe, né? É isso. Vamos embora. Me conta aí o que você achou. E vamos falar. Cruzeiro. São Paulo Futebol Clube. Internacional. Flamengo. Hoje foi todo mundo Flamengo. Não tem essa. União. Foi cruzada. Não tem jeito. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Vai nas minhas redes sociais. Instagram. TikTok de Ponta Helena. Dá uma moral lá. Então, é isso. Deixar o link da IO no site. Tá o link do site na descrição. Então, vamos embora. Beijos. Fui. Ai, credo!